Fala galera Daniel, que falando com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o Dica é Daniel. E galera, o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês como criar um canal do zero, tá? Aí você não vai falar assim, Daniel, mas você mesmo falou que não gosta de criar canal do zero. Então, nesse vídeo que eu falei que não vale a pena criar canal do zero, que é melhor você comprar. Eu até falei um porém, só que esse vídeo ficou grande, então provavelmente muita gente não viu. Eu falei que sim, vale a pena se você tiver alguém, uma empresa ou algum macete que você consiga bater os mil inscritos às quatro mil horas. Aí vale a pena, porque aí você economiza um dinheiro, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que eu crio o canal, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Bom galera, o nome do canal que eu vou criar, se vocês quiserem acompanhar lá pra ver como é que eu vou estar fazendo, vai ser um canal dark, eu não vou mostrar o rosto, só a minha voz, beleza? O nome do canal vai ser rei dos aplicativos, então eu tô pesquisando aqui no YouTube, vê se tem canais com esse nome, sempre vai ter, cara. Só que assim, canal pequeno, tá vendo? Dois inscritos, dez inscritos, tem isso aqui, ó, que nem mostra o número de inscritos, deixa eu ver aqui. Se ele é pequeno, se ele é grande, provavelmente é pequeno, ó, vídeo três views só, então é pequeno. Tá, então vale a pena, porque assim, o problema é você criar um canal que já tem um canal, pô, vinte mil, trinta mil, com o mesmo nome, é complicado. No SEO você sempre vai perder pra esse cara, porque ele é maior que você, tá? Então, redes aplicativos, ó, vem em filtro aqui, bota canal, só vai aparecer canais, tá vendo? Então, todos os canais aqui são pequenos. Tem esse aqui que é quarenta ou de inscritos, mas é rei dos apps e também o cara não tá falando mais nada. Então tá de boa, então isso vai ser o nome do canal que eu vou estar criando. Então eu vou mostrar pra você como eu crio o canal, com algumas técnicas de SEO e tal. Por que aplicativo? Porque eu vou fazer, vou fazer vídeo assim, ó. Tem um monte de gente que ganha muita grana, cara, com esse tipo de vídeo assim, ó. Aplicativo dando dinheiro, não sei o que lá, aplicativo de jogo. E a ideia também é levar pro site, né? Se a pessoa quiser baixar o aplicativo, ela vai ter que clicar no link, então ela vai lá pro meu site. No meu site tem AdSense, então já ganho tanto no YouTube, tanto no site. Aí, lógico, lá vai ter o link pra pessoa clicar e baixar o aplicativo. Também não posso enganar a pessoa, não existe isso. E aí tem muita gente ganhando dinheiro com esse negócio de aplicativo. Por que, galera? O que que eu acredito, cara? Por causa do negócio de governo atual, cara, os canais de aplicativo, pessoas que querem ganhar dinheiro em renda extra, marketing digital, esses negócios vão crescer muito no YouTube, tá? Então é a hora da gente aproveitar aí. Tô só fazendo uma previsão, mas é só você usar a lógica. Imagina, vai ter muita gente demitido, vai ter muita gente aí que, sei lá, enfim, eu só acho que vai dar muito certo, tá? Já dá certo sem acontecer isso, vai dar mais certo ainda, beleza? Então eu vou criar do zero aí, desmonetizado, do zero não tem essa não, vamos lá. Então eu vou mudar o nome aqui do canal, rei2aplicativos. Entendo que estou ciente, blá, 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 queria já deu calma, não existe, cara, tá? Ah, galera, outra coisa, já vou melhorar já o áudio já, tá meio robótica a voz, né? Tá meio esquisita. Alguma configuração que eu mexer ali sem querer, cara, que a voz ficou horrível, mas já vou mexer nisso aí já, vai assim, meu negócio é entender aqui o conteúdo. Daqui a pouco a gente melhora isso aí. Então tá aqui, ó, redes aplicativo e tal, agora vamos lá pro YouTube Studio. Beleza, vamos aqui em personalização. Isso aqui você já sabe, tá? Mas é porque, assim, tem algumas diferençazinhas que eu posso fazer aqui, vou botar aqui, rei2aplicativos. Se você ouvir barulho de obra aí, meu pai fazendo o estúdio dele, aliás, meu pai tem um canal, chama Clube Rádio News, tá? Ele é um canal de finança, eu ensinei ele algumas coisas. Ele só tem que melhorar a capa dele, o título um pouquinho, mas ele já tá com quase 10 mil inscritos. Rei 2aplicativo, beleza, ó, ninguém tem, ó, tá vendo? Show de bola. Descrição. Descrição, vou colocar algumas técnicas que eu já sou. Então, assim, eu venho aqui no Google, ó, dinheiro com aplicativo. Então, já visto que é a pessoa que mais pesquisa, ó, app para ganhar dinheiro via Pix. App que dá dinheiro para se cadastrar, aplicativo para ganhar dinheiro no PayPal, site para ganhar dinheiro. E tem aqui embaixo também, app para ganhar dinheiro via Pix, né? Então, como ganhar dinheiro de verdade no celular, vamos lá. Ah, canal Rei Ativos vai ensinar vocês a ganhar dinheiro com o celular usando alguns aplicativos. Fácil, sem complicação. Tá, então tem aqui, ó, vai ensinar a ganhar dinheiro com o celular, já é uma palavra-chave, tá? Posso colocar aqui hashtag também. Vamos dar um publicar aqui. Bom, galera, outra coisa que eu gosto de fazer, cara, aqui em configurações, eu já gosto de deixar sempre algumas coisas mais... Algumas coisas fácil, né? Então, aqui não precisa mudar porque eu gosto de ver em real, não gosto de ver em dólar, não. Mas aqui não está monetizado mesmo, então vamos aqui, padrões de envio. Aqui tem um título. Geralmente eu uso emoji nos vídeos, que acho que chama mais atenção, tá? Não é técnica de SEO, só chama atenção mesmo um pouquinho, acaba dando uma melhoradinha nos cliques. Aqui eu sempre deixo como não listado, eu sempre subo o vídeo como não listado, beleza? E descrição é o seguinte. É claro que na descrição de cada vídeo sempre muda, porque eu vou falar de um aplicativo X, aplicativo tal, mas sempre eu vou deixar uma descrição já, né? Só que o que acontece é que essa descrição aqui eu não gosto de fazer agora, por quê? Sempre eu gosto de deixar uma playlist, um link de algum vídeo, porque a pessoa, como vai ler a descrição, ela acaba clicando num vídeo, num link, e isso ajuda até na retenção ali de fazer as pessoas se inscreverem no meu canal, assistir mais vídeos. E o YouTube gosta disso, porque você está aprendendo a pessoa no YouTube. E aí, nesse caso, eu não vou fazer agora, eu vou partir pra capa, beleza? A outra coisa também aqui, ó, é configurar aqui esse canal como não sendo conteúdo de crianças. Vocês vão já fazer logo pra não ficar toda hora fazendo isso, que é muito chato. E aí tem aqui o qualificação para recursos, vamos ativar logo tudo, verificar o número de telefone. Caraca, meu celular tá carregando. Enfim, pessoal, meu celular tá carregando, né? Tá desligado, então, iPhone sabe como é que é, sempre tá carregando. Aí você já sabe, clicou aqui, eu coloco o seu número de telefone, eu vou mandar um código lá, você confirma o código e pronto, vai ficar verdinho. Aí tem esse outro recurso aqui também, ó, que é pra você aumentar o limite de ao vivo, também clica aqui. É a mesma coisa, é muito fácil, muito simples, não tem nenhuma complicação. Bom, agora vamos criar logo aqui, que tem tudo a ver com o canal, né? Rei dos aplicativos. Vamos lá, vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Bom, galera, confesso que eu não sou muito bom de criar logotipo não, mas tô com o botão aqui, mobile money. Então tá aparecendo vários... Alguma coisa que tem a ver, tá vendo? Celular, SmartShare, dinheiro, essas coisas... Porque como é aplicativo, né? Então é o celular. Vai, sumiu? Beleza, agora vamos ver o fundo aqui, maneirinho. Aí, galera, vai baixar, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma técnica de seu aqui nessa imagem, tá? Lembra do vídeo que eu fui lá do cara que conseguiu monetizar o canal em 28 dias? Não, 18 dias, na verdade, ele fez isso, tá? Eu tenho vídeo meu ensinando fazer isso. Vídeo até antigo ainda. Quer fazer essa técnica de SEO aqui, que muita gente faz, algumas pessoas falam que não serve pra nada. Lógico que serve. SEO, tá no arquivo. Então vamos lá. Dinheiro, aplicativo, app... Deixa eu ver como o pessoal mais tá pesquisando. O pessoal tá pesquisando assim, ó. Aplicativo, dinheiro, rápido. No YouTube tá sendo uma das mais pesquisadas. Isso aí muda, pode ser, pode mudar pra... Mês que vem pode ser aplicativo, dinheiro, pix, né? Como a gente viu no Google é pix, né? No YouTube tá sendo dinheiro rápido. App, dinheiro, rápido. Lembrando, pessoal, não coloca espaço, tá? Coloca traço no lugar do espaço. Em vez de você fazer assim, ó. Espaço, não faz isso. Coloca traço, beleza? App, dinheiro, rápido. Vamos salvar aqui. Beleza, agora falta só fazer a nossa capa. Bom, pessoal, como eu falei, eu não sou bom de design, não. Eu sou horrível pra caramba. Quem é design deve estar falando, Daniel, que merda você tá criando, mano? Pois é, eu sou muito ruim de design. Eu crio um negócio bem simples mesmo, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai... Assim, você fazer uma logotipa, caraca, linda pra caramba. Uma capa muito bonita. Vai aumentar o número de inscritos das relações? Não. Só vai deixar o canal mais bonito, né? Lógico, organizado. Vamos ver que é um canal cuidadoso. Mas não é... Nossa, vai aumentar a taxa de inscritos? Não, também não. Mas é bom fazer... Se eu soubesse fazer, eu faria tudo espetacular, maravilhoso, lindo pra caramba. Então, tá até de comer o canal. Mas, infelizmente, eu sou muito ruim de capa. De design, né? No caso. Então, tá aqui. Vai assim mesmo. Depois a gente vai mudando. Eu sempre vou mudando depois. Aí, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu vou colocar assim, dinheiro com aplicativo. Dinheiro com aplicativos. Dinheiro com aplicativo. Ou com app. Não tem problema nenhum. O YouTube, ele sabe. Ele entende. Se a pessoa colocar app ou aplicativo, ele sabe o que a pessoa tá pesquisando. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Isso. Então, dá pra ver que é um celular, né, cara? Pelo amor de Deus. Aqui. Olha lá. Sempre tem esses probleminha, cara. Bom, ajustei aqui. Vamos ver se vai pegar. Olha lá. Pegou. Já ficou bem... Bem... Isso aqui é pra quem vê com o celular. Tá vendo? Quem vê com o celular, ele vê assim. Ou perde já quase no finalzinho. Quem vê com o computador, já fica normal. Entendeu? Então, a gente tem que focar também muito pra celular. Até porque a maioria das nossas visualizações são pelo celular. Mas, aqui, tá bom. Tá ótimo. Aí, aqui tem um negócio que você pode colocar. Eu recomendo. Dá um visual legal pro canal. Sempre recomendo colocar em PNG, né? Aqui, como eu tô fazendo rápido, vou colocar isso aqui mesmo, tá? Mas, eu recomendo fazer em PNG. Olha o barulho da obra aí, ó. Vou deixar o link na descrição desse canal aí. Quem quiser se inscrever. Vai acompanhando aí. Aí, ó. Ah, tá bom, cara. Tá ruim, não. Não sou bom de design, não. Mas, tá bem clean. Dinheiro com app. Acho que tá meio torno aqui, né? Se eu olhar aqui, tá meio pra baixo. Mas, enfim. Depois a gente vai consertando. Reduz aplicativo. Reduz aplicativo. Pá. Aí, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa conta aí esquentando por uns três dias. Sem postar vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou me inscrever em alguns canais. Vou assistir vídeo. Entendeu? Eu vou verificar lá o número do celular. Não comece. Não poste vídeo se você não fizer isso. Eu recomendo você vir aqui. Configurações. Canal, né? Qualificações para recurso. E coloca o seu número de celular. Porque o meu celular tá carregando. E depois aqui também é a mesma coisa. Deixa tudo verdinho. Depois você posta vídeo. Não posta sem fazer isso. Beleza? Aqui eu vou me inscrever em alguns canais de aplicativo, né? Eu sempre faço isso nos meus canais. Canais de marketing digital, por exemplo. Eu sou inscrito em qual canais? Canais de marketing digital. E assim vai. Que aí fica fácil você saber o que a concorrência tá fazendo. Aplicativo para ganhar dinheiro. Então eu vou me inscrever aqui em alguns canais, ó. Tá vendo? O gênero de negócio, ele não posta muito disso. Ele posta, mas não é focado. Esse cara posta muito sobre isso. Canal, esse cara aqui. Ele tem uma retenção até boa com esse negócio aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Tem uma menina aqui também que eu não tô achando. Olha, cadê? Rapaz, cadê a menina que só posta só sobre esse negócio? Eu não sei se esse cara aqui só posta isso. Esse aplicativo que eu vou te... É, também só posta. Caraca, lá. 356 mil inscritos, cara. Tá eu aqui de novo. Esse vídeo de hoje... Esses canais, galera. Esses canais ganham muito dinheiro. Essa parte de quê? Porque 90% das pessoas que assistem eles são com o celular. Então eles não usam adblock. Então sempre roda anúncio. E é meio que considerado de finanças também. Então o RPM é alto. Então esses canais ganham muito dinheiro, cara. Muito dinheiro mesmo. E eu tô aqui perdendo tempo aqui. É porque eu tava com outros projetos. Mas agora eu vou pegar firme. Ainda mais agora que meu canal do futebol foi deletado. Essa porcaria. Fiquei puta agora. Essa menina aqui, se eu não me engano, ela tem um... Ela tem um canal de cartão também. Ela é uma das maiores. Agora, 900 e poucos inscritos. Então vamos se inscrever. Esquentando a conta. Assistindo alguns vídeos. Deixa rodando aí. Quando você tá fazendo outras coisas. É pra esquentar a sua conta. Porque quando você cria um canal no YouTube. O YouTube demora pra reconhecer aquele canal, entendeu? Tem uma menina aqui também, cara. Aqui eu tô pensando em um achamão ou não. Olha essa menina aqui também. Acho que faz a mesma coisa. Olha esse capo aí, pessoal. Tá doido. Eu me invejo demais essas capas aí. Eu não sei fazer capas assim. Essa aqui, ó. Rapaz, eu vi com a nossa menina aqui. Ela tem uns 30 mil. Ao contrário, ela tem já 315. Ela tá ficando doido. Então tem muito canal assim. É muita concorrência. Mas vamos que vamos, né? Não desanimar não. Então já me inscrevi em vários canais. Deixa eu vir aqui. Dá pra se inscrever mais alguns. Não precisa ir tanto também. Já peguei já os maiores aqui e tal. Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar 30 vídeos. Vou criar 30 vídeos. Vou editar os 30 vídeos. E vou programar todos. Como eu não tenho inscrito, eu não preciso me preocupar. Com esse negócio de postar um vídeo por dia, dois vídeos por dia. Vou postar os 30 de uma vez só, entendeu? 4, 5 vídeos num dia. E publicando assim pro YouTube, ver que eu tô postando com frequência. Depois que eu começar a ganhar uns inscritos, aí você tem que botar 3 vídeos por dia só. É o máximo 3 vídeos 24 horas. Pra poder notificar os inscritos, ok? Aí vocês vão ver também que eu vou sempre fazer artigos pro site e tal. Uns aplicativos sim, outros não. Tem alguns aplicativos que o Google não aceita muito que você vincule com a AdSense no seu blog. Beleza, pessoal? Então, quem quiser escrever tá aí, ó. Rei dos aplicativos. E é isso aí. Tchau, tchau.